Já pensou fazer aquela confraternização, reunir a família e os amigos e não precisar se preocupar com a bagunça ou com os preparativos? Na Dada Nela você tem essa opção, faça sua comemoração na Dada Nela e se divirta em ambientes aconchegantes, espaço acolhedor, boa música, comidas deliciosas e claro, os melhores drinks e chope de Paraguaçu Paulista. Temos sugestões especiais para noivados, aniversários, confraternizações e eventos. Dada Nela, rua 12 de março, 174, no centro de Paraguaçu Paulista. Aconteceu nesta quinta-feira, dia 8, na Biblioteca Municipal de Paraguaçu Paulista, um bate-papo com o escritor Rodrigo Sirico. O bate-papo, que teve início às duas horas da tarde, foi realizado por meio do programa Viagem Literária, que tem como objetivo aproximar autores e contadores de histórias da região. Vamos lá, vamos lá, na minha mãe mais barata, com ele que vai com a identificatória e orelha, mas calma, a doutor, não a lê, na nossa piqueira literária, pó, mesia, é prato forte, mesa cheia. Deixa os mal no curso. Chamados é o nosso barato, é. Vem no pó, vem no pó, vem no pó, mesia. Durante o bate-papo, o grupo de teatro Cara fez uma apresentação de uma peça teatral, representando a violência contra a mulher, que ainda acontece muito nos dias de hoje, e emocionou todo mundo que estava presente. O machismo e o alcoolismo são apontados como os principais fatores que contribuem para a violência. Uma das cinco brasileiras afirma que já tem sido vítima de violência dentro de casa. Um grupo de hip-hop break da cidade, que usa espaços alternativos para dançar, também se apresentou e contagiou toda a galera. Rodrigo Sirico é educador e escritor, formado em História pela USP, e participa mais de 11 anos no movimento de saraus da periferia. É idealizador do projeto Mesquiteiros, que desde 2006 desenvolve ações de incentivo à leitura e escrita em escolas públicas de São Paulo. O escritor, que já participou de eventos literários por todo o mundo, já foi inclusive conselheiro do Plano Nacional do Livro e Leitura. A Biblioteca Municipal está localizada no antigo Mercado Municipal, junto ao Museu Histórico, na Rua 7 de Setembro. Música 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 Música